Avante você, concurseiro que tá derramando sangue nos livros e louco pra pagar imposto de renda. E avante você também que tava aí achando que iam acabar os concursos públicos do Brasil. Rapaz, eu nunca vi uma onda de tanto concurso público arrastar o Brasil inteiro nos quatro cantos do país. Concursos municipais, concursos federais e concursos também, muitos concursos, viu, estaduais. Como, por exemplo, o concurso pra Polícia Militar do Estado do Piauí. Saiu o edital, acaba de ser publicado o edital para a Polícia Militar do Piauí. Olha que bacana aqui, ó. Cargo de soldado, 400 vagas, nível médio, remuneração 3.100 reais. Uma remuneração inicial bacana, já dá pra você fazer um monte de coisa boa, inclusive preparar pra um concurso ainda melhor. Mas, ó, 3.100 reais é realmente uma remuneração bacana. A banca vai ser a Nucep. Nós vamos ter inscrição de 13 de março de 2017 a 27 de março de 2017. A prova vai acontecer no dia 30 de abril de 2017. Já deu pra perceber que tá logo ali, a prova já tá sendo realizada. Quando você menos abrir os olhos ali, vai estar sendo realizada a prova. Então não perde tempo, vai logo estudar. Organiza o que você tem de melhor. Já já foi uma dica muito massa pra você sobre a organização e sobre o que é que você tem de fazer pra se preparar com qualidade nesse pouquinho de tempo que resta para a Polícia Militar do Piauí. Você vai ter 60 questões no formato múltipla escolha e não vai ter redação. Professor, o que é que eu faço? Eu tô louco pra ser policial militar do estado do Piauí, mas eu não sei o que fazer. Pois eu sei. Todos os caminhos te levam pra cá. Vem pra comigo, Alvaro. Nós temos no curso Agora Eu Passo, o curso super atualizado, o curso super importante, interessante, extremamente importante para você potencializar a sua chance de preparação pra PMPAUI. Então agora, nesse momento, aproveita essa vibe que a gente se encontra, chama de dentro toda a motivação, vai buscar motivação internamente na sua vida, pra vida da sua família e vem conosco, porque, ó, www.cursoagoreupasso.com.br é o caminho do sucesso. Acesse agora. Professor, eu tô acessando, não tô conseguindo fechar a compra do meu curso. Investimento que vai mudar a minha vida. Pois eu te convido a entrar em contato conosco via WhatsApp, DDD 459-9827-1222. A gente vai estar esperando o seu contato. Professor, mas você não falou quais são as disciplinas. Ó aqui, ó. Português, Matemática, Atualidades, que são os conhecimentos gerais, noções de informática, legislação da Polícia Militar do Piauí, além de direito constitucional, tanto na esfera estadual, que é a Constituição do Estado do Piauí, e a Constituição Federal. E tem também direitos humanos. Tudo isso a gente oferece pra você aqui no Agora Eu Passo. Todos os cursos atualizados na plataforma, com resolução de questões, tudo bonitinho. Eu tenho certeza que o Nordeste é nosso e a gente vai potencializar a sua chance de ser policial militar do Estado do Piauí. Então, galera do Piauí, e galera de todo o Nordeste, e você de todo o Brasil, que vai à Teresina, que vai ao lugar de prova no Piauí, não perde tempo. Vem aqui pro Agora Eu Passo. A gente quer te ter nessa relação professor-aluno. A gente quer ser teu professor. Queremos fazer de ti um grande potencial soldado da Polícia Militar. Vamos buscar sua vaga? Vem com a gente. Vamos pro Agora Eu Passo. Eu Passo.